Ei, 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 sai de pra onde é bonita. Tô indo pra começar. Avisa todo mundo pra começar, vai. Isso aí tem que forca, não tem vez, pô. Você não vê que não é pra você. O negócio começa com a coleira. Ei, ei. Vem aqui, bandida. Não vai se pegar enquanto não vai pegar a Junior. É o Chico. Tá chegando. McDoving, McDoving, vem cá. Pelo amor de Deus, meu filho, essa menina tá pintando e bordando com você. Ela olhava sem camisa, sabe? Aí ela falou, não, você tem que se comportar. Eu falei, não, eu vou sem camisa. Ela não coloca camisa. Aí eu rodei as mãos e encontrei essa velha, camisa velha, mas... Você entendeu que você tá numa praia, no calor do cacete. Ela botou você de blusão. Eu falei, ela que eu ia tirar ela. Todo mundo tá de bermudinha, de chinelinho. Entendeu? A perninha dela, olha pra minha perninha. Só você tá de calça, parecendo um velho. Parece que é um menino criado de vó. Eu vou lá trocar, mas não fala ela mesmo. Não, ela tá com medo já, hein, macho? Ela, ela assulta do nada, essa menina assultada. Meu filho, você conhecia essa menina, tem quanto tempo? Deu três dias. Meu amigo, a mulher, três dias, já mudou o seu estilo de vida. Até o safado, eu não ia colocar esse sapato aqui. Eu ia vir de sandália, ela perdeu pra pensar, mas sapato pesa, dói meus dedos, não é. Ai, 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 ai. Vai começar, você devia deitar com esse batonzão vermelhão. Maxwell, que roupa feia é esse, Maxwell. Não deve mudar o feia é esse, hein? Olha a sandália. Deus me livre. Aqui você não sobe não, com essa roupa não. Meu irmão, no seu tempo, viu, querido? Castanho, bora, sobe. Piong. Que foi, meu filho? Vamos. Entrega. Droga esse short. Orienta. Vamos lá, meu irmão. Sobe. Maxwell, tá vendo que os caras do bar não vai me querer, Maxwell? Eu não ia beber, eu não quero ninguém não, Carlinho. Tá vendo que os caras o tempo todinho, meu irmão, em cima desse homem, hein? Isso é feio, moleque, aquela das bichas doidas, fica tudo agar... Ah, 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 ah. Ai, eu. Tá aí, caga pau. Ih, fudei, o problema apareceu. Meu Deus, meteu uma bota. Uma boa taça na mão. Tá de lente? Não, tá de lente não. Graças a Deus. Então tá tudo paz. Então o kit hoje tá completo. Ah, manda um batidão. Mandou batidão daqui a pouco. Vá, vai, que tesão de mulher. Cavalona, viu? Tá muito cavalona, viu, Emri? Se aliente, viu? Oxi. O Pionguinho, outra coisa, viu? Você hipnotizou, Emri, pra ficar com tesão em você, viu, seu fuleiro? No final da noite ela tava, ai, cadê o Pionguinho? Mentira! É, aqui que eu mostro a mensagem. Olha, Pionguinho. Ele tá colhendo o fuleiro do cango, olha. Parece que quem confia. Ele hipnotiza a pessoa como a pessoa que a pessoa nem sente. Eu tenho que confirmar essas coisas, porque ontem ela falou que tinha problema de sono, tomava remédio pra dormir todo dia. Eu falei, não, hoje você não vai tomar. Eu deixei programado pra ela dormir bem, dormiu sem. Dormiu sem remédio? Dormiu sem remédio. O bicho é bom, viu? Ele deixa calma. Sem remédio. Vai sair mais sem real, tá? Porque as pessoas vão fazer tratamento, né? Não, 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 não. Eu tô zoando, não. Eu fico preocupado com as pessoas que tomam remédio pra dormir todo dia. Tem nada a ver, rapaz. Isso altera muita coisa, né? Eu tomo há 20 anos, são completamente normais. Meu Deus. Olha, fica precisando de terapia, é urgente, viu? Mas é muito ruim tomar remédio pro bebê. Como foi o passeio? Não, velho. Estão botando palácio. Eu acho que sim. Mas funciona, minha filha? Funciona. Funciona. Não, você tava fazendo uma coisa assim. Eu falei, não, se você deitar, você vai dormir. Aí eu cheguei no quarto e fiquei bom tempo. Você nunca acredita. Essa palhacinha aqui é uma mina e você, viu? Na idade dela era pior. Amor, olha a roupa que ela botou no namoradinho. Ela vestiu ele. Ó, de casa. Levante, meu. Levante pra vovó vir. Levante, venha. Foi você que vestiu ele. Olha. Essa bicho. Diga aí, meu irmão. Mulher. Aí, levante pro tio ver como tá. Olha. Combinou, hein? Botou ele no carro. Você que botou essa gravata nele só. Diga. Também tá sendo o cachorrinho dela, John. Eu tô sentindo. Látia. Ela tá com medo. Fala agora, pois ela tá com medo. Tá com medo? Esse casal vai rolar. Esse casal vai rolar. Não tem jeito. Amiga, essa menina é esperta. Olha quem chegou ali. Meu Deus. Essa menina. Essa menina. Essa menina. Essa menina. Ih. Olha a energia carregadíssima. Nossa, cara. É maravilhíssima. Miga. Depois conversa com essa menina de 14 anos. É o quê? Eu vou me derrubando. Eu nem vou ter isso. O que vai acontecer, hein? É, mole. É, mole. É, só. Ih, já tá chorando. Quem mandou? Mandou trocar o quê? O Lucas disse que não era pra cá, porque é uma fechada preta, não branca. Não era ano novo. Vai atrás, essa mulher é doida, vai. Pelo amor de Deus. E do lado de cá... Olha. Tá ficando mais bonita, viu? Não é. Não é? Tá só organizando. Tá se ajeitando. É que a mãe que tá organizando, é? É que a mãe. Muito bem. Castanhola. Você chega em Simona na câmera, mãe. O que vai acontecer hoje? Ah, espero que nada. Espero que só uma construção. E aí, cantor, como é que você tá? Tô bem. Você tá bem agora, irmão. Você é recepcionista desse evento. Porque você conhece todos os convidados. Abaçou na goela e arrancou no peito, porque pra ti foi feito e já foi bom proveito. Eu mesmo já tô satisfeito. Vamo beber, galera! Tomou a dozona já, foi aí? Tomou a dozona. Eu não vi. Eu não vi, não, voga. Eita, agora nas fússes. Depois dela é pra ver o quarto, viu? Mas preocupa com essa aqui adocicada. Vai, minha filha. Você vai dizer a medida que você quer, viu? Ainda enche mais. Menino, isso aí é água. Não é água. Menino, vai esborrar. Tá fia do... Vai. Vira, vira, vira. Virou. Ué! Ah, não é, Maria. Nem eu, a Fuetão Adéu. Meu Deus. Por causa dessa piton tem que parar em todas as imaginas de fofoco. O quê? Vai tomar mais uma? Eu vou não com você, meu filho. Só uma dozinha. Só uma dozinha. Vou não. Só pra começar. Por causa dessa piton tem que parar em todas as imaginas de fofoco. Você já paga normalmente, por isso que... Antes de começar, quem vai tomar uma dozinha aqui? Quem vai rasgar? Deixa a filha. Porque onde rasgou, vocês viram como vocês ficaram, hein? Quem vai rasgar? Não pode me tirar com o remédio, não. Nem se a bocheca. Olha aqui, carneiro. Olha. Carol vai tomar. Vamos na reta, cara. Quem vai no shopping? Quem vai no shopping? Vai, vai, vai. Vai, minha filha. Olha aqui, olha aqui. Vai, derrama, 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 derrama. Virou. Capapé da peste. Quem vai tomar? Quem vai? Maiara vai tomar. Maiara vai tomar. Maiara dá pra mim. Deixa a gostosa tomar. Essa daí eu acho que não aguenta, não. Então não vai. Escolhe o copo, minha filha. Vou ser bravo, com força. Vai, derra. Eita, garota. Vem, gato. Tá passando na goela rapidinho. Carreira. Narrega, galera. Isso, vamos lá. Isso. Ave Maria. Agora tem uma espulha. Tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Divina com o piong. Porque eu não sei. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos. Isso. Se não aguenta pra que venha hoje. Vamos dois iguais. Se não aguenta pra que venha hoje. Um, dois, três. Com o seu braço. Ai, piong. Eu digo nada a você, viu? Vai tomar de duas, vai? Vai tomar de duas. Vai do estrela, você vai tomar. Essa é a maior trava do estrela. Vai tomar de duas. Então vai. Ei, amigo. Você tem uma remédio hoje pra buscar. Não vai falar de novo, porque você é grande. Vai. Vai, quero ver. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu tô maluco aqui. Ai, gente. Eita. Ei. Ei. Caca, bexiga. Eita, caralho. Ei, caralho. Ei, caralho.